Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher. Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer estar com você em mais uma tarde que o Senhor fez. E tardes de julho, para quem está para o sudeste, sul aí, está sofrendo um pouquinho de frio. Para quem está lá para o norte, o nordeste, está sofrendo calor. Eita, Brasilzão grande. Seja bem-vindo. Independente de onde você estiver no Brasil, você que manda no Espaço Feminino de hoje. E para continuar sendo assim, variado, do jeito que você gosta, a gente precisa da sua participação. Você participando faz o Espaço Feminino ser o que é. A razão toda de estarmos aqui é por causa de você que está em casa com a sua televisão ligada na Rede Boas Novas. Então, mande sua sugestão, mande seu tema, mande sua receita. Enfim, você manda no Espaço. E para participar do nosso programa é muito fácil. Nosso e-mail é espaçofeminino.com.br www.boasnovas.tv No nosso site www.boasnovas.tv Se você é mais do WhatsApp aí, também tem. Código 21 981 510069 De novo, código 21 981 510069 Estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos um canal no YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá daqui a pouco você encontra esse programa, você encontra todos os espaços femininos anteriores, bem como toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Não tem desculpa para não se inscrever, não comentar e não participar do Espaço Feminino. E hoje nós vamos conversar sobre como organizar o tempo e ser mais produtivo. Eu acho que esse é um dilema de todas as mulheres do Brasil, inclusive. E a nossa sala está bem colorida hoje, temos três amigas para conversar com a gente. Paula Emerick, que ninguém conhece não aqui. É, né? Está ficando feio. Não, psicóloga, ela está em casa. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Realmente é um prazer vir aqui, é muito bom. Também, Daniele Fraguito, é isso? Fraguito, acertou. Pastora e fonoaudióloga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, uma honra. Na música, mas já é convidada para o nosso bate-papo, Esther Lima, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, é um prazer estar aqui. E, gente, televisão não dá para sentir o cheiro, mas se vocês estivessem sentindo o cheiro, eu acho que é por isso que eu estou babando tanto, a boca está cheia d'água. Hoje, na cozinha, nós temos Daniel Lucena, ele é hamburgueiro, meio da tarde. Quatro e pouco, assim, vamos aprender a fazer isso, gente. Olha que prejuízo, esse hambúrguer artesanal aí, dá para mostrar? Não, mostra, vai, faz esse favor para mim, mostra isso aí. Que linda, né? Mostra porque vale, vale, olha. Nossa, que teiga isso. Agora, pense no que é o sanduíche, que não sei se dá para você ver em casa direito, mas para o sanduíche ficar em pé, tem um espeto de churrasquinho, assim, segurando o menino no lugar. O que é isso, Brasil? Hoje pode, tá? Mulheres, hoje não engorda, em nome de Jesus, amém. Mas é só hoje. Fica ligado que você vai aprender a fazer esse hambúrguer artesanal daqui a pouco, aqui no Espaço Feminino. Meninas, é uma pergunta o tema. Fez todo o trabalho por mim. Eu só preciso ler para vocês. Existe como, tem como organizar o tempo e ser mais produtivo? Ah, sim, né? Claro que sim, claro que sim. Quem tem fé, eu vou até além. Muito importante, inclusive. Quem tem fé, ajeito até para a morte, né? Porque eu creio em ressurreição. É isso aí. Então, administrar o tempo acaba sendo uma banalidade diante de tantas outras questões. Mas tem sim, claro que tem. Tudo na vida é uma questão de, eu acho, na minha opinião, né? De reconhecimento, de aceitar que tem aquela limitação. De disposição, decidir que quero mudar naquele assunto. E de diligência, perseverança, comprometimento. Quer dizer, eu vou fazer isso se tornar diferente. Então, eu acho que funciona, né? Não sei a opinião das meninas. Com certeza. Tem como a gente ser produtivo, mas tem que organizar para ser produtivo, né? Que no meio da bagunça não dá para ser produtivo de jeito nenhum. Fica tudo enrolado e acaba que gera um clima de tensão muito grande e a gente não consegue verdadeiramente produzir nada, né? É verdade. A grande questão da produção, de você produzir, de ser frutífero, até porque Jesus fala isso o tempo todo, né? Que a gente, ele compara homens a árvores e ele fala o seguinte, quando ele fala isso, compara homens a árvores, ele diz assim, eu quero que vocês frutifiquem, que vocês sejam ativos, né? Floreçam, frutifiquem. E João 15 diz, né? Que aquele que está em mim dá fruto, eu podo para dar mais. Então, ele quer que a gente seja frutífero, né? E isso tudo faz parte de uma dimensão que a gente precisa realmente analisar e ver que nós estamos inseridos nesse contexto de atividade e produtividade. Legal. O programa vai ser muito bom hoje, mas antes da gente continuar, eu gostaria de ouvir a música da Esté. E pelo que eu vejo aqui, a música que dá nome ao seu CD. Isso mesmo. É Benézio. É Benézio. O espaço é todo seu. O espaço é todo seu. Quantas eu passei, tantas lágrimas eu derramei Quantas vezes vi Deus abrir o mar para eu passar Quantas decepções eu enfrentei, quantas vezes eu orei e chorei Quantas vezes, tantas vezes Quantos desafios eu encontrei, quantas desânimos eu ganhei Quantas vezes vi Deus o pão multiplicar para eu me alimentar Quantas guerras eu já enfrentei, quantas vezes eu orei e chorei Quantas vezes, tantas vezes Eu não adoro isso, uma coisa apenas tenho a dizer Ebenese, Ebenese Ebenese, Ebenese Até aqui, nos ajudou o Senhor Por isso eu vou, pra onde Deus me leva Se até aqui o Senhor me ajudou Comigo Ele continuará Por isso eu vou, pra onde Deus me leva E eu não temerei, e eu não temerei Quem é o Senhor, quem me ajuda Por onde eu vou, Deus comigo está Por isso eu quero ir, por isso eu quero ir Aonde o meu Deus me leva Ebenese, Ebenese Ebenese, Ebenese 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 Bem-vindas, bem-vindas, até aqui nos ajudou o Senhor. Bem-vindas, bem-vindas, até aqui nos ajudou o Senhor. Voltamos para uma parte muito gostosa desse programa, agora a gente volta da cozinha. Eu estou aqui com o Daniel Lucena, ele é da hamburgueria Dom Juan e hoje a gente vai aprender a fazer esse hambúrguer artesanal. E a gente vai dar uma mexida aí na ordem das coisas para dar tempo de fazer tudo com calma para você. Antes de eu ler os ingredientes, a gente vai botar logo a carne de hambúrguer para afitar, mas fica tranquilo que já já a gente vai dizer os ingredientes. Não tem que ficar tranquilo. Vai lá, Daniel, coloca logo esse negócio, porque ninguém quer sanduíche com carne crua. Não, não. Isso aí é óleo? Isso é óleo para dar uma untada, né, para a gente começar. Fijudeira quente. Fijudeira bem quentinha. E a gente pega a nossa carne. Olha, gente, o tamanho da carne. Maior que a minha mão. 100% carne de costela moída. Muito simples de fazer. Legal. E ó, enquanto ele vai colocando já essa carne para fritar e tudo, pega uma caneta, pega um papel e segura aí que eu vou ler para você o que a gente precisa para fazer esse hambúrguer artesanal. Para a carne desse hambúrguer artesanal, a gente precisa de 200 gramas de carne de costela moída com gordura, sal e pimenta a gosto e uma colher de chá de óleo para pincelar a frigideira. Para o brioche, o pão de brioche, a gente precisa de alface americana, cebola roxa em rodelas, tomate em rodelas, bacon em fatias, fatias de queijo cheddar, onion rings ou cebolas empanadas, molho rosé. E esse molho, você, para fazer, ele precisa de duas colheres de sopa de maionese, uma colher de sopa de ketchup, uma colher de chá de mostarda e gotas de limão. Eu sei que foram muitos ingredientes que provavelmente não deu para anotar, mas fica tranquila, mulher, que esse programa daqui a pouco está lá no nosso canal do YouTube e essa receita também estará lá no nosso site. Mas o bacana é o canal do YouTube que dá play, pause, vai e volta, assiste de novo, cansa da minha voz, né? Mas aprende a fazer. Aprende, sim. Beleza, então vamos lá. Agora é contigo. Então, a carne é muito fácil. São 200 gramas de carne de costela moída, você pede para moer e eu já tenho a tela aqui, vou fazer. Isso é 200 gramas? Aqui tem mais. Mais, perfeito. Aí você vai modelando. Pode fazer com a mão, se quiser, é uma coisa mais rústica. Ou pode também espalhar. Ah, tem molde. Com molde, se não tiver um molde em carne, você pode pegar um pire de normal. Dá uma apertadinha. Já fica no tamanho. É. Já está temperadinha? Temperada só com sal, pimenta. Se quiser colocar uma salsinha, uma cebolinha, você pode colocar. Legal. Passando disso, ele deixa de ser hambúrguer, ele passa a ser bolinho de carne. O hambúrguer tradicional, ele é uma coisa muito simples. Ó, moldou com a mão, pronto. Você coloca na frigideira. Legal. Entendendo? E a carne de hambúrguer, ela não tem necessidade de ficar totalmente branca por dentro. O legal dela é que ela fique ao ponto. Por isso, então, a frigideira é bem quente. Bem quente. Ela vai dar uma tostada, vai criar uma casca por dois lados. Muito. E ela vai cozer por dentro. É como se fosse um churrasco. Você corta a fatia do churrasco, não fica bem vermelhinha por dentro. Então, esse é o natural. Claro, tem pessoas que gostam dela mais branquinha, bem passada, mas o normal da carne artesanal é dessa forma, tá? Ela vai ficar quatro minutos, quatro minutos e meio de um lado, depois você vira, só isso. Ela vai dar com aquela crostinha, que é o básico dela. Oh, meu Deus. Deu coisa boa. Vou aproveitar aqui e vou colocar também um pouco de bacon pra ir já adiantando. Gente, tudo fica bom com bacon. O cheiro fica bom, o gosto fica bom. Eu sei que não é a melhor coisa pra saúde, não dá pra comer todo dia e tal, mas olha, e ele não tem dó, eu gostei de você. Não, a gente tem que dar uma caprichada. Você é uma ótima pessoa, sem miséria, adorei. Lá na nossa hamburgueria, que na verdade é um food truck que nós temos, né? Ah, é legal. É, é um food truck que fica bem próximo da casa da gente e a gente atende com vários tipos de sanduíches, artesanais e não artesanais. Entendi. Temos gostos variados, né? E a gente se baseia nos não artesanais com aqueles mais tradicionais de... Esses fast foods tradicionais que a gente tem por aí. Perfeito. Temos nossos molhos próprios, nossos pães próprios e também tem a nossa cebola também. Legal, lembrando que os contatos aí da hamburgueria Dom Juan estão aparecendo pra você, o seu Instagram, Facebook, não tem erro. Nosso Instagram tá em construção no momento, mas nós temos o nosso Facebook. Então pronto, o Facebook tá aí. Eles devem dizer lá onde eles estão, onde encosta o food truck cada vez, pra você procurar e vai, se o cheiro vocês estivessem sentindo. O cheiro que eu tô sentindo. Dá pra sentir aí, meninas? Tá, né? Não é porque eu tô aqui. Ó, eu tô colocando aqui umas conhecidas como onion rings, que são nada mais, nada menos que cebolas empanadas. Marido, olha isso! Você tinha que estar aqui pra comer isso agora. Onion rings, ele adora. Hum, muito bom, né? Também, ó, super fácil de encontrar no mercado. Olha, bem quente, é. Já tem. Hoje em dia já vende e pronto, né? Encontra. Não precisa ter trabalho de, ah, vou fazer, vou cortar cebola por cebola. Não, já tem prontinha, você compra. É crocante. Viu? Isso aí dá pra comer puro, gente. Dá? Nossa, não, a gente vende porções também, porções de batatas variadas também. Há quanto tempo a hamburgueria já tá? Nós estamos, pouco tempo, a gente tá há alguns cinco meses, mais ou menos. Começamos em casa. Legal! Começamos em casa, assim, com quatro amigos, né? A gente se reunia, final de semana. Aí, vamos comer alguma coisa diferente? Vamos comer alguma coisa diferente? E lá onde a gente mora, é tudo muito distante. E não tinha coisa diferente pra gente comer. A gente resolveu, vamos fazer alguma coisa diferente pra vender. Vamos começar por hambúrguer. Por quê? Quem não gosta, né? Uhum. E aí, produtos naturais, olha. Você pode ver tudo fresquinho, sem problema. Esse pão é de fabricação de vocês? Esse pão é uma pessoa que fabrica pra gente. Hum, tá sempre fresquinho. Mas ele é fácil de achar numa padaria fina qualquer. Uhum. Você pede um pão de brioche. Um brioche. Perfeito. A gente abre com uma faquinha de serra. E vamos dar uma douradinha nas partes internas. Uma selada. Tudo crocantinho. Ô, Jesus, coisa boa. Essa selada a gente faz por quê? Pra não, o caldo da carne não penetrar dentro do pão e não deixar ele mole. Ah, deixar ele mole. Pra ele manter, né? Bora ver aqui qual é o stress com esse fogão. É, a renda de rilí. Enquanto a gente se entende aqui com o nosso fogão, que não está muito afim de cooperar, produção, vem cá. Quem se habilita? Quem sabe mexer nesse fogão aqui? 10 a 0 pra gente. Vem cá, Rogério. Gente, você vai conhecer o Rogério? Ô, Rogério, você aparece ou não aparece? Parece. Rogério, gente, nos ajuda aqui. Dá uma luz. Eu acho que... É, perfeito. Deu uma desligada. Obrigada, amigo. Pronto. Mas não precisa botar nenhuma manteiguinha, nada. Não, se quiser pode colocar um pouquinho, mas não é necessário. Ele vai dar uma douradinha. Não pode esquecer, né? Porque senão queima. Só na parte interna. Esse aqui eu acho que está ligado, amigo. Aqui, tá bom. 10 a 0 pra gente. Sem problema não, a gente está se entendendo. Acostumado mais com chá, com a coisa tradicional. Mesmo, né? Gente, que cheiro que está subindo aqui. Pelo amor de Deus. Meio da tarde agora. Está batendo aquela fominha. Não tem como. Olha esse bacon. Ah, o bacon é uma coisa que as pessoas pedem com certeza. E a gente coloca bacon onde quiser. Ah, eu não quero esse sanduíche com bacon. Ele leva bacon? Não leva. Mas se quiser, a gente coloca bacon e... A ordem é fazer como o cliente quer, né? Como quiser. Legal. Até agora, nada impossível de se fazer. Nada impossível. Nada que ninguém possa fazer. Sem problemas. A gente vai usar um molho, que é tradicional, molho rosê. Eu coloco nessa bisnaga, porque a gente usa essa bisnaga para facilitar. São quatro ingredientes. Maionese, ketchup, um pouquinho de mostarda e gotinha de limão. Mais uma vez, lembrando, se você ligou a TV agora, toda essa receita vai estar lá no nosso site. E também esse programa todo, né? Integrando no nosso canal do YouTube. Lá você pode assistir, voltar, dar pausa e play de novo. Não tem problema. Fica tranquilo que vai dar para aprender depois. Bacana são as câmeras. Estão todos sentindo o meu cheirinho, né? Eu vou dar uma viradinha. Olha. Espera aí. Vem, 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 vem. Mostra como está essa carne. É essa crosta dele que dá o diferencial. Já estou babando no seu bicho. Vou ficar até um pouco mais para trás, porque senão a babo escorre aqui, gente. Pelo amor de Deus. A gente às vezes vê esses negócios de hamburgueria, grande, cheio de coisa, e acha que é uma coisa muito difícil que não pode fazer em casa. Não. Que legal é que vocês começaram em casa, né? Começamos em casa. Então, tudo coisa simples que dá para fazer. E assim, apesar de eu já ser formada em ser cozinheiro, eu nunca trabalhei propriamente com hambúrguer, com fast food. É uma coisa que a gente vai aprendendo e desenvolvendo com o tempo, né? Olha. Olha aí a torradinha que pão já deu, gente. Está vendo? Vou pegar só... A gente usa a apresentação daqui. Olha, uma tábua de carne para montar, gente. Tem todo um esquema. Mostra aí esse pãozinho para ele, como ficou tostadinho. Chega aí no pãozinho. Olha isso. Ele deu uma selada. Com isso, aquela aguinha da carne não entra, né? Não. Para ele manter a crocância dele. A carninha daqui a pouquinho já está saindo. E esse óleo que sai, gente. É, já é da própria costela, né? Porque a costela já é um pouco mais gordurosa. A costela do bacon, né? É. Mas um com o outro já dá um gostinho bacana, né? Se a pessoa não gostar... A gordinha falando, gente. Olha só o que eu estou de gordinha aqui. Uma coisa boa. Tem que fritar bem, né, gente? Tem que fritar bem. Não tem que ter problema. Não. E porque a frigideira está quente, não vai queimar lá no meio? Não vai. Como a gente trabalha com uma chapa, ela já tem um caimento para a gordura não ficar empossada. Ela já vai e desce assim. Mas em casa você pode fazer tranquilamente numa frigideira. Legal. Aqui já não vou precisar mais. Isso é uma ótima pedida para amigos em casa. Vamos fazer alguma coisa diferente. Para quem não tem um picadinho congelado na geladeira. Isso. Todo mundo tem. Talvez não de costela, tá bom, tudo bem. Mas dá para fazer com qualquer picadinho, não é? Pão, todo mundo tem uma padaria mais ou menos perto, né? Isso. Vamos colocar então... O queijo ainda na frigideira? O queijo na frigideira. Vamos derreter na própria frigideira. Ó, vou usar três fatias de cheddar. Mais uma vez, eu gosto muito de você, que você não tem miséria. Você é meu amigo. Claro, né? Ó, nós temos o abafador próprio, mas se você tiver uma tampinha ou uma panelinha bem pequena, você pode usar também só para abafar. Eu coloco um pouquinho de água para formar um vaporzinho e fecho. Isso vai ajudar o queijo a derreter, é isso? Vai criar tipo uma cera ali dentro e vai... A mágica está acontecendo aí dentro, gente. Vocês não estão entendendo. Veio que já está quase saindo. O cheiro é um negócio que eu não canto de repetir, porque está incrível. Enquanto isso, eu já vou partir para cá. Tá, bora ver. Molho. Molho. Nas duas partes. Muito meu amigo ele, olha. Sem miséria, vamos caprichar, né? Muito meu amigo. Aí eu vou pegar um pouquinho de cebola. Eu uso cebola roxa, que eu acho que a cebola roxa... Olha que coisa boa, cebola roxa e onion rings. Muito meu amigo. Você fez esse hambúrguer pensando em mim, eu acho. Alface americana, porque eu gosto de usar alface americana. Mais crocantezinha, né? Ela é mais crocante, ela já é legal mesmo para a gente fazer em hambúrguer. Não precisa ter dó, não. Vai colocando, porque no final a gente tem um apoio que vai ajudar muito a gente. Olha o estado do queijo. A mágica aconteceu. Tomate. Tomate bem... Tudo em rodelinhos, tá? Bacana que é bem fininho. Aí só uma faca bem afiada, né amigo? Eu tomate em cima da alface vai impedir que a carne murcha a alface. Porque se colocar a carne direto em cima da alface, a folha, ela dá aquela murchada. Olha a mão de cozinheira. Eu coloco a mão aí e fico duas semanas inutilizada. Vou fazer o seguinte, vou tirar esse bacon. Passar para cá primeiro. O dia do lixo, entendeu? Sabe aquele dia da semana que é o dia do lixo? Eu acho que é hoje. Eu acho que ele virou hoje. A gente podia quebrar a rotina e começar o dia do lixo na segunda ao invés da dieta na segunda, né? Acho uma... Olha isso aí. Olha lá. A crocância tá aqui. A crocância tá aqui. A crocância tá aqui. Vai ficar um pouquinho difícil de pegar com a mão mesmo. Não tem problema não. Mão de cozinheiro tá... Vamos lá. Tá friazinha. Olha o estado disso, gente. A gente pensa, vai cair tudo, gente. Eu penso. Quando eu faço esse tipo de coisa... Sobrou uma, foi... A tampinha. Vou já roubar. Com licença. E o palito? A gente mede, assim, mais ou menos o tamanho, né? Quebra. Palito de churrasco comum. Daniel, você é muito meu amigo. Gostei de você. Gostou? Tá aí. Tá pronto. Pronto. Profissional, mas qualquer pessoa em casa pode fazer. Comendo onion rings e com a boca cheia d'água. Preciso chamar um break, mas no final a gente volta pra ver e experimentar, porque esse aqui não é cenográfico, ele é de comer. Segura aí que a gente já volta. Música Estamos de volta com o Espaço Feminino. Hoje falando sobre como organizar o tempo e ser mais produtivo. E a gente já aprendeu a fazer hambúrguer artesanal. Esse bloco é só bate-papo pra você descobrir a fórmula mágica, porque até eu quero saber como organizar o tempo e ser mais produtivo. Acho que é o dilema de todo mundo que assiste a gente. Mas antes da gente conversar, eu tenho um recado pra você, que já me viu aí falando sobre Croz e Três Palavrinhas. A nova coprodução da ONG Filmes com a Boas Novas Missão Arpa. Dá uma olhada. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! Música E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro! Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós! Uou! 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 Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Eu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Podemos fazer de novo? Please! O Missão Arpa é um pouquinho diferente do Crois. No Crois, a gente ensinou as crianças versículos e referências bíblicas. E no Missão Arpa, a gente conta a história de exploradores num futuro distante que ao escavar, encontram uma arpa. Isso é uma relíquia. E a gente ensina para as crianças e adolescentes os hinos da arpa que estão virando relíquia hoje em dia. Muitas crianças nem sabem da arpa e eu, como boa nascida e criada na Assembleia de Deus, dou o maior valor na arpa. Então, eu acho fantástico esse Missão Arpa aí em breve. Já está saindo do forno. Vocês viram aí o trailer. Fiquem ligados no Espaço Feminino, que assim que sair, eu dou aqui todos os detalhes para vocês. Fica a dica. Voltando, como organizar o tempo e ser mais produtivo. Por que que de um tempo para cá, todo mundo está tendo tanta dificuldade com isso? Eu acredito que quanto mais evolução tem na nossa vida moderna, mais demandas acontecem, né? E a internet que não nos deixa mentir e todas as suas redes sociais. Então, o homem evolui, evolui suas demandas e aí mais coisas ele tem que se dividir, mais distrações chegam e aí mais difícil fica a administração. Se a gente for entender que isso são ferramentas para nos facilitar e não para nos escravizar, a gente vai ter domínio próprio e boa medida para usar tudo. O problema é que o homem é um ser que ele vive, a maioria das vezes, pelo seu impulso, né? Então, acaba não gerenciando isso bem. Então, eu acredito que as distrações sejam boa parte da culpa daquilo que a gente se deixa dominar, né? Não sei se as meninas chegam à mesma conclusão. À medida que eu vou observando o comportamento, eu vou vendo isso. Na verdade, eu concordo muito com ela também, mas também vejo a questão da busca, né? O homem está sempre buscando alguma coisa, buscando um preenchimento, um vazio, uma direção, um norte. E essas distrações, né? Esse mundo com vários estímulos, ele nos oferece várias opções. E, na verdade, se a gente não souber canalizar, não souber filtrar, a gente acaba se perdendo e se desorganizando tremendamente. O que eu tenho notado, não sei se foge um pouco do tema, mas eu vou perguntar, é mais e mais crianças atrasando o desenvolvimento, por estarem tão ligadas às redes sociais, a computadores, a tablets. Sim. Estão super ocupadas, sim, mas em coisas erradas que estão atrapalhando o desenvolvimento. Sim, sim. Isso é até uma área, né? Que a fonoaudiologia abarca bastante. O que acontece? As crianças, elas têm o seu desenvolvimento próprio, suas etapas. Com essa chegada de tantos estímulos, a criança deixa de desenvolver muito a parte motora, por exemplo, que é o brincar, o pular, o saltar, que a gente, na verdade, a gente saía, né? Brincava, subia a árvore, fazia tudo e gastava energia. E voltava para casa, para estudar, para se concentrar. E a gente tinha toda essa rotina muito bem desenvolvida, né? Pela nossa educação que a gente já sempre teve, né? Hoje, os tablets, os celulares, computadores, e uma infinidade de estímulos, acabam tirando muito disso e acabam se rotulando muito da questão do TDAH, que a criança é hiperativa, que ela não para. E isso aí vai desorganizando a própria criança e acaba desenvolvendo essas questões que você está falando. E, na verdade, eu acho que essa cobrança por tempo, né? Organizar, como organizar o tempo, não acontece somente com nós adultos. Eu acho, eu vejo isso nas crianças também. Não só pelas questões das redes sociais, mas a questão da escola. E a criança está no cursinho, está no balé, ela não tem mais um tempo, porque hoje em dia há uma competição muito grande na sociedade. Ó, você, desde pequenininho, você aprende. Você tem que ser o melhor. Então, você vai fazer curso daquilo, daquilo. E aí, o pouquinho tempo que a criança tem livre, aí sim, ela vai para a rede social. E aí, ela já não tem mais esse contato de brincar na rua, de brincar com os amiguinhos. E acaba tendo essa dificuldade já desde pequeno, né? A gente não se contenta em encher a nossa, quer encher a agenda deles também, né? A gente está enfrentando essa questão de falta de tempo hoje, mas a gente teve infância. Só que as crianças, hoje em dia, infelizmente, a maioria não está tendo infância. Mas você pensa que isso pode ser também uma demanda dos pais de terceirizarem os filhos? Sim, sem dúvida. Porque como eu vivo dizendo isso aqui, como filhos hoje, em sua maioria, não é uma regra, mas em sua maioria, são objetos de consumo, o que está acontecendo? Eu tenho um filho não para estar com ele, mas para apresentar ele à sociedade. Como eu comprei um apartamento, como eu me casei no salão de festa mais caro, como eu adquiri um carro, como eu escolhi esse noivo, agora falta o quê? Ter um cachorro e uma criança. E aí, eles apresentam esse filho para a sociedade com essas demandas que ele tem que ter tudo o que os outros têm, o inglês melhor, o curso melhor, o futebol melhor, e tem que ficar nessas coisas durante muito tempo, porque aí sobra pouco para eu gerenciar. Isso não gera uma geração de adultos que querem ser crianças porque não tiveram infância na hora certa? É, gera uma geração também sem habilidade social nenhuma, né? Porque como eu estou me relacionando com equipamento, eu não me relaciono com outro. Relacionar com outro dá trabalho, tem que ter renúncia, tem que ter horas que vai ser a minha opinião aceita, a hora que vai ser a opinião do outro aceita, tem que ter negociação. Então, quando eu estou com a máquina, eu não negocio. E o pai que terceiriza o filho, ele também não educa e não negocia. Então, você vê aí que é uma doença alimentando a outra, né? É uma bola de neve. Agora, assim, administração do tempo, gente, com todos os recursos e apps da vida, nada como uma boa agenda, né? Se a gente for pensar naquilo que a gente está tentando dirimir aqui, nada como uma boa e antiga agenda. Se ela vai ser usada por um telefone, por um note, por o que quer que seja, uma ferramenta de informática ou não, eu vou visualizar, né? É, planejar o meu dia, de preferência no dia anterior, pensar o que eu vou fazer aquilo. Lá no consultório, a gente costuma planejar na sexta-feira, a semana toda seguinte. Então, eu sei da minha agenda, o meu sócio sabe da minha agenda e a minha secretária sabe da minha agenda. Então, a gente se fala ali na negociação das salas, na negociação do tempo, né? As coisas que a gente tem que estar junto, as coisas que eu não tenho que estar com eles. Então, isso tudo, eu vejo aqui na sexta, dá tempo hábil para todo mundo pensar no que... Ah, não, mas não vai poder acontecer isso. Mas na quinta, você lembra que você tinha que fazer aquilo? A gente vê num plano geral. E aí tem condição de intervir. O problema é que a vida por impulso acaba vivendo também por impulso. E aí é muito desgastante, né? Eu vejo muito esse negócio de dificuldade na organização do tempo atrelada a pessoas que estão fazendo coisas demais e ponto. Aceita dois, três, quatro empregos porque tem que sustentar. Aí faz um curso pela internet à noite. Aí tem a família em casa. Aí tem o patrão ligando de madrugada. É tanta coisa que a pessoa não consegue respirar. Mas esse negócio da agenda é exatamente isso. Visualizar porque está na cara quando você vê 50 coisas para fazer num dia que não vai dar para fazer. É, há duas questões aí, né? Essa questão da agenda é que você também tem que saber o que funciona para você. Por exemplo, eu desisti de usar a agenda por um tempo porque essa agenda que você passa a folha, para mim, não adianta. Porque eu não vou passar a folha. Entendeu? Aí eu criei uma agenda para mim, que é uma agenda que eu tenho o mês todo em uma folha. Legal. Então eu vou passando, eu tenho a visualização do mês todo. Então eu já vejo onde eu estou exagerando ou não, entendeu? Aí eu já tiro daqui, ponho ali e a gente já faz uma coisa legal. A gente tem que ver o que está funcionando para a gente também. Isso que você falou de aceitar tudo é muito do nosso limite, né? A pessoa que não sabe dar limite para si mesma, ela dificilmente não vai dar para o outro. Então ela vai se violar o tempo todo para atender a demanda. E isso vai estressar, vai desorganizar, vai deixar ela infeliz. É, e se você pensar que tem muita gente que vive naquela necessidade de ser aceito, aí você pensa assim, o que tem a ver necessidade de ser aceito com a administração do tempo? Tudo. Porque se eu tenho muita necessidade de ser aceito, eu tenho dificuldade de dizer não. Se eu tenho muita necessidade de ser aceito, eu tenho dificuldade de eleger prioridade. Porque tudo que vier para eu ser aceito, eu digo sim. Se eu tenho muita necessidade de ser aceito, eu tenho dificuldade de abrir mão do perfeccionismo, por exemplo. Que eu gasto mais tempo querendo ser perfeito do que querendo ser eficiente. Tempo, energia, força, tudo, né? Entendeu? Então olha aí, eu estou o tempo todo nessa demanda de ser aplaudido, de ser aprovado, que eu já não sei dizer não, eu não elejo prioridade, eu fico atrás de uma perfeição que não existe para ninguém. E com isso eu perco mais tempo. Tenho demanda psíquica, demanda emocional. E as doenças que essa sobrecarga podem causar no corpo, enfim, de qualquer pessoa, né? Sempre, todo exagero, ele vai pedir conta em algum lugar, né? Na saúde, na emoção. Não é demasiado bom, mas já dizemos. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Eu acho que essa é uma coisa muito legal da gente lembrar e considerar numa hora dessas, né? A Bíblia nos convida o tempo todo ao equilíbrio. Nem de mais, nem de menos, né? A Bíblia está o tempo todo nos convidando a andar no caminho do meio. Então, na vida deveria ser assim para tudo, né? Você, pelo menos na minha área, eu não sei a dela, mas na minha área, os extremos são sempre os perigosos. Aquela pessoa que não faz nada, né? Que a gente falou aqui da criança que não tem habilidade social. Não se relaciona, é introspectiva, está o tempo todo enfurnada ainda dentro de casa com equipamento. E aquela que está exagerada, o meu olhar está nas duas. Ao passo que a educação convida, né? Que dá trabalho a levar essa criança para o equilíbrio. Tem a hora para comer, tem a hora para o equipamento. Ah, o momento de fazer nada como uma tarefa, né? Isso. Do dia. Ociosidade. Para o corpo mesmo, sim. Fora o sono, né? É. Que é outra coisa que interfere muito. Hoje em dia já virou objeto de desejo, né? Verdade. Olha só essa pergunta que chegou para mim. Pessoas que sabem organizar o tempo, são mais felizes? Sem dúvida. Certeza. Certeza. Sem dúvida. Veja, olha só. Uma coisa que eu tenho aprendido é fazer a diferença entre o que é preocupação e o que é responsabilidade. Legal. Se eu conseguir fazer isso de uma forma bem tranquila, né? Eu vou conseguir ser mais feliz. Por quê? Nem tudo que é uma preocupação é uma responsabilidade. Na verdade, 10% do que a gente vive é a nossa responsabilidade. O resto é só preocupação. E quando a gente admite a preocupação como responsabilidade, a gente leva o mundo nas costas, né? Então tem coisa que... Quando a gente está sobrecarregada, a gente acaba se preocupando mais ainda com coisas que são menos e menos importantes. E tudo vira... Você tem que ser filtro, não esponja. A verdade é que a gente vira uma esponja. E tudo vira uma preocupação e a gente acha que a gente é responsável por aquilo. E que a gente tem que dar resposta para tudo. A gente vive o tempo todo isso. A gente que é mulher, né? Que é um espaço feminino, né? A gente acha que tudo está na nossa responsabilidade, na nossa ingerência, no nosso controle. Aí vem a questão de ser controlador. Não é só você, mulher, que está em casa. Não, nós todas, né? Acho que é algo nosso, né? Eu acho que um convite bacana para a gente pensar nos tempos modernos de hoje. Vocês me corrijam se eu estiver errada. É muito essa questão da prioridade. Assim, as pessoas estão querendo ter tanto e fazer tanto e aparecer tanto e fingir tanto que esquece de viver a vida comum do lar, né? A gente estava falando aqui de pessoas do mundo artístico. Acaba tendo e aí adquirem alguns bens por conta daquilo. E aí quer mais porque quer adquirir mais. Ou precisa viver num ciclo vicioso para manter o que tem, né? Exatamente. E aí, por que não pensar assim, não, isso aqui é o suficiente? Eu pago as minhas contas, eu como bem, meus filhos estão numa boa escola. E a gente está contente com o que tem, porque eu acho que isso não passa muito por falta de contentamento. Por que mais? Nunca está satisfeito. É um comparativo, né? Que as pessoas acabam fazendo. A grama do vizinho está sempre mais verde, mas é porque eu estou olhando de um ângulo que eu não estou vendo os buracos. Se eu for para aquele terreno do vizinho, eu vou olhar de cima e eu vou ver. A verdade é que a vida de ninguém é perfeita, né? E se a gente seguisse totalmente os conselhos da Bíblia, meu pai costuma dizer para todo mundo, a Bíblia é o manual de vida. E a palavra de Deus diz, se a gente tem com o que comer e com o que se vestir, estás com isso contente. A simplicidade da vida. E as pessoas acabam não se contentando e nunca chega essa felicidade porque ela nunca se contenta com nada. Sempre quer mais, 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 quando ela tem na verdade tudo. E com isso a família é sacrificada, a vida pessoal é sacrificada, a saúde é sacrificada, o tempo é sacrificado, né? Você vê que não é, não é, ah, vamos administrar bem o tempo, tá? Olha para ele e vê o que é prioridade para você. E aí encaixa o restante. O que precisa ser, às vezes, resolvido num dia? O que pode ser deixado para amanhã para resolver? Não tentar resolver tudo num dia só, né? Essa questão da prioridade, eu vejo assim que é muito ligada à procrastinação, né? A gente procrastina demais, devido à insegurança, medo de não saber fazer, medo de não dar certo, medo de dar certo e você não dá conta do que deu certo, né? Que tem muito isso também. A gente tem medo de tudo, né? E eu fico me perguntando assim, a gente lê várias dicas, né? Não sei se elas fazem isso também. Eu faço direto, que eu fico assim, meu Deus, é tanta demanda que a gente precisa, né, refazer uma reciclagem o tempo todo. E aí eu fico pensando, poxa, aí vem aquela listinha, você precisa da prioridade, você precisa não procrastinar, você precisa falar, tá, mas como eu faço isso? E eu li uma frase que me ajudou demais, tem me ajudado todo dia, em relação à procrastinação. É melhor você fazer um rascunho mal feito, porque você não vai editar uma folha em branco. Então você faz um rascunho mal feito, mas faz, que aí depois você vai editando aquilo que você já fez. uma folha em branco, não tem como você fazer nada, né? Uma coisa que funciona muito comigo, que a gente tava pensando em funcionalidade, de acordo com a singularidade de cada um, né? Pra mim, a vida é o checklist, gente. Eu não consigo fazer o checklist. Gente, que maravilha que inventou o checklist na minha vida. Eu fico pensando na vida, eu tava vendo piloto, né, de aeronave, eles têm que fazer todo um processo ali antes de alçar o voo, né? Eu fico, o checklist é tudo pra mim. E aquela sensação de compensação, de fazer assim, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Outro dia eu tava numa loja dentro do shopping, eu falei assim pra menina, olha, você precisa resolver isso pra mim, porque ela não tava conseguindo dar entrada lá no negócio da nota, falei assim, porque tudo meu tá cronometrado, diferente da maioria das meninas, eu não gosto de shopping. Aí ela, nossa, você é um... Aí eu falei, pode falar, uma aberração. Você falou, você é uma par. Você queria ter uma... Era isso que você queria dizer, né? Uma melhorada, uma melhorada. Aí ela falou assim, como assim você não gosta de shopping? Aí eu peguei um note meu, abri, mostrei pra ela, shopping quinta. Isso, 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 isso pra fazer. E usou a case naquilo que eu já tinha realizado até chegar ali. Eu falei, antes de terminar você aqui, eu tenho mais um item, se eu ficar presa com você, eu vou faltar um e eu vou ter que voltar nesse lugar, eu não gosto de vir aqui. Aí ela, não, eu prometo que eu vou adiantar a senhora. Aí ela falou assim, mas eu nunca tinha visto isso antes. Uma mulher que vem ao shopping com uma listinha, que só vai realizar aquela listinha e vai sair. Tem um videozinho que tá rolando muito aí pelo WhatsApp, mulher no shopping versus homem no shopping, vocês já viram? Ah, é porque mulher faz assim, né? O homem entra, vai na aula, acho que precisa sair, a mulher passa por todas pra depois sair. Todo comparativo, ver o que é melhor. E o checklist também é interessante, a minha mãe costumava me aconselhar, me aconselhar dessa forma, porque eu tinha dificuldade de terminar o meu dia, porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E aí ela sempre me falava, você tem que começar uma coisa e terminar, aí você segue pra outra. E seguindo esse conselho dela, como me ajudou, assim, realmente. Às vezes você se desespera, você tem medo de não conseguir terminar tudo e você para um pouquinho aqui, começa a fazer, para e retoma outra coisa e vira uma bagunça. E se você for pensar, eu trabalho com TCC, né? Teoria Cognitivo Comportamental. Ah tá, já pensei outra coisa. Eu também. Então o que é teoria cognitivo? Aquilo que você processa no seu cérebro é aquilo que você vai produzir como comportamento. Então se ele tem uma crença negativa, você tem um comportamento acerca disso. Se ele tem uma crença reforçadora, um reforço positivo, o seu comportamento vai evoluir em função disso também. Eu acho que o importante é a gente saber o que a gente tem que fazer e o que a gente tem que alcançar. Porque, por exemplo, num shopping, não vale a pena eu entrar num shopping e não sei o que eu quero comprar, deixa eu ver, não sei qual é a loja que tem, aí sai andando no shopping, quando vê, duas horas. Boa, rapidinha. Foi. E aí, duas horas que você podia fazer outra coisa, que era muito mais importante. Depois você vai se culpar por isso, porque não fez. Vai se culpar e vai fazer de madrugada quando tinha que estar dormindo. A gente vai pro break e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos e já vamos, porque falamos demais e o programa já terminou. Então, rapidamente, eu vou abrir para vocês darem considerações finais. Bom, o principal da gente organizar a nossa vida e ser mais produtiva é realmente a gente respeitar o nosso tempo, se conhecer e elencar as prioridades de verdade. De verdade, né? Desejem menos e sejam mais felizes, né? Vamos ficar menos nas demandas e viver o bom de hoje. Entrega na mão de Deus que ele vai te ajudar, vai te guiar direitinho. Isso, desse jeito. Então, espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho e a nossa hamburgueria está lá, em Campo Grande. Eu queria dizer alguma coisa para vocês. Tem quatro hambúrgueres e nós somos quatro, então... Para que será? Até o próximo Espaço Feminino. Foi um prazer conversar com vocês. A gente termina com música. Música Razão do meu louvor do CD Ebenézio. Um grande beijo. Jesus, te dou meu coração, te dou esta canção. Só pra ti. Pai, te dou todos os meus dias, e toda esta melodia é para ti. Meu Deus, recebe a minha vida, junto a esse louvor. Pois o Senhor já sabia que é tudo teu, meu amor. E nada vai me separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, e nada vai me afastar de ti, Senhor. Eu abro mão do que preciso for pra te agradar, te honrar e dizer ao mundo que Jesus é a razão do meu louvor. Pai, te dou todos os meus dias, e toda esta melodia é para ti. Meu Deus, recebe a minha vida, junto a esse louvor. Pois o Senhor já sabia que é tudo teu, meu amor. Que é tudo teu, meu amor. Que é tudo teu, meu amor. De nada vai me separar, nem a morte, nem a vida, e nada vai me afastar de ti, Senhor. Eu abro mão do que preciso for pra te agradar, te honrar E dizer ao mundo que Jesus é a razão do meu louvor